Ao longo da história, inúmeros eventos moldaram a trajetória da humanidade. Alguns momentos foram tão impactantes que mudaram radicalmente o curso das sociedades, culturas e nações. De crises econômicas devastadoras a revoluções que redefiniram fronteiras e ideologias. Esses episódios deixaram marcas indeleves em nosso mundo. E hoje vamos explorar alguns dos acontecimentos históricos mais significativos que transformaram a humanidade. Pegue os livros de história e fique com a gente. Saudações Curiosos, sejam muito bem-vindos a mais Curiosidades Históricas aqui no Curiozarte. A queda de Constantinopla O Império Romano do Oriente durou mais de mil anos após a queda de Roma, até 1453, quando o Império Otomano saqueou Constantinopla, pondo fim ao Bizâncio. Foi um ponto de virada significativo na história da guerra, pois as armas dos turcos destruíram facilmente as formidáveis muralhas teodosianas, tornando as cidades muradas obsoletas. A queda de Constantinopla também marcou uma mudança importante nas dinâmicas religiosas, sinalizando o fim da hegemonia cristã na região. Com rostas comerciais antigas para a Ásia agora interrompidas, essa ruptura impulsionou a era das explorações, à medida que surgiu uma necessidade urgente de estabelecer novas rotas de comércio exterior, mudando assim o curso da história. O Tratado de Versalhes Qualquer um com o mínimo de conhecimento sabia que o Tratado de Versalhes era, essencialmente, o ponto de partida para a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes foi um momento marcante do século XX, significando a conclusão da Primeira Guerra Mundial. Com o resultado desde o tratado, a Alemanha foi forçada a ceder territórios coloniais, pagar reparações e reduzir o seu poderio militar. As penalidades severas desencadearam um colapso completo da economia alemã, levando a décadas de recuperação. Isso criou um ambiente propício ao ressentimento entre o povo alemão e ajudou a alimentar a ascensão de Hitler e do partido nazista. Ironicamente, o Tratado de Versalhes, que pretendia por fim a guerra que acabaria com todas as guerras, inadvertidamente lançou as bases para a próxima. A Grande Depressão A Grande Depressão foi, sem dúvida, uma das primeiras dores de crescimento da globalização. Onde quer que você olhasse, meninos e meninas, homens e mulheres se perguntavam o que iria acontecer com eles. Quando o mercado de ações dos Estados Unidos quebrou, isso desencadeou uma crise econômica global, levando à pobreza e fome generalizadas. A dor aguda de tantos obrigou os governos a intervir. Em países como os Estados Unidos e Reino Unido, uma abordagem menos intervencionista para a economia deu lugar a grandes programas de bem-estar social. E em outros países, como a Alemanha, Itália e Espanha, o fascismo autoritário criou raízes. A batalha entre autoritarismo e democracia, assim como entre o capitalismo desenfriado e o socialismo, continuaria a definir o século seguinte. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto A noção dos direitos humanos inalienáveis surgiu graças a filósofos iluministas como John Locke. No entanto, o conceito não impediu outras cidades como a escravidão de persistir. O Holocausto foi uma lição brutal para o mundo inteiro. Um Estado engajado num massacre sistemático de milhões com base apenas em sua identidade. Hitler ordenou a captura de judeus, assim como de outros grupos que ele odiava, incluindo também ciganos e pessoas com deficiências. Este evento trágico levou ao estabelecimento da nação de Israel, considerando os judeus uma pátria pela primeira vez em 2.000 anos. Mais importante ainda, o mundo promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, com o artigo 1º proclamando poderosamente que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. No entanto, as atrocidades continuam e as pessoas são incitadas a lembrar as missões do Holocausto. Embora agora reconheçamos os direitos humanos, eles devem ser aplicados para existir de fato. Operação Ajax Em 1953, os Estados Unidos lançaram a Operação Ajax, um esforço conjunto com o Reino Unido que resultou na derrubada do primeiro-ministro democraticamente eleito do Irã, Mohamed Mossadegh, devido a preocupações sobre a nacionalização da indústria petrolífera do país. Mossadegh foi substituído pelo Chá do Irã, cuja governança autocrática fomentou descontentamento dentro do país, culminando na Revolução Iraniana em 1979. Após décadas de governo real, milhões de iranianos tomaram as ruas. O regime subsequente era ativamente hostil ao Ocidente e tornou-se fortemente repressivo. Como a nação xiita mais poderosa da terra, o Irã passou décadas no centro da ditação sectária muçulmana, apoiando tanto rebeldes quanto terroristas em vários países do Oriente Médio. Seu programa nuclear contínuo tem deixado potências regionais e globais em extremo alerta. A Revolução Americana A democracia foi inventada pela primeira vez em Atenas, por volta do século V a.C. Era uma forma de governo lenta e complicada, que era difícil de escalar. Por séculos, a democracia foi abandonada como opção viável, com a notável exceção da Confederação Iroquesa. Tudo mudou em 1783, quando uma pequena potência colonial derrotou o maior império do mundo. A primeira república democrática moderna se ergueu como um farol para o resto do mundo. E, de repente, havia um grupo de pessoas dizendo não fazemos parte de uma grande cadeia de seres com rei no topo. Somos pessoas livres, podemos votar em quem queremos no comando. Embora o governo americano sempre tenha sido profundamente falho, A derrota dos britânicos representou uma alternativa viável ao domínio imperial. Se você revisar a Declaração de Independência dos Estados Unidos, encontrará aquelas belas palavras sobre todos os homens serem criados iguais e os governos serem formados entre os homens para representar o povo. Os franceses logo seguiriam o exemplo com sua própria revolução. E, à medida que os impérios começaram a se descolonizar após a Segunda Guerra Mundial, a democracia se espalhou por todo o mundo. A pandemia de Covid-19 Podemos levar anos para entender plenamente o impacto da Covid-19 na sociedade. Mesmo com vários anos após o surto inicial, continuamos a lidar com seus efeitos persistentes. Somente no Brasil foram mais de 700 mil óbitos pela doença e mais de 37 milhões de casos. Sendo que o número real de casos é provavelmente ainda maior. Enquanto isso, estimativas globais colocaram um número oficial de mortos em mais de 6 milhões. Lockdowns foram implementados e vacinas em massa foram posteriormente promovidas. O que desencadeou uma agitação generalizada. A confusão resultante alimentou a desinformação, facilitando a disseminação global do vírus e levando a uma disrupção econômica em todo o mundo. Após os lockdowns, o trabalho remoto experimentou um aumento significativo, o que potencialmente terá efeitos econômicos e psicológicos muito duradouros. A história da humanidade é repleta de momentos que de uma forma ou de outra moldaram o nosso mundo atual. Cada um desses eventos, desde quedas de impérios até pandemias globais, oferecem lições inestimáveis sobre resiliência, adaptação e mudança. Em última análise, são esses momentos de crise e transformação que nos impulsionam para a frente, nos desafiando a crescer e a inovar. Infelizmente, na grande maioria das vezes, com preços astronômicos a se pagar. À medida que continuamos a escrever a nossa história, é vital lembrar e aprender dos marcos do passado para construir um futuro mais forte e mais unido. Afinal, a história não é finita e cabe a nós decidir o rumo que ela seguirá. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe o seu like histórico no comentário e não deixe de se inscrever, assim você não perde as próximas curiosidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!